Qual a porcentagem de chance de um dia você está pisando aqui em Nova Iorque, Times Square, 11h30 da noite, terça-feira, e olha esse ambiente, e olha esse lugar. O mundo inteiro tem olhos pra cá, né? Aqui tem chinês, japonês, holandês, gringas bonitas, outra gringa bonita. E o mundo, mano, olha isso. Qual a chance? Primeira chance. O que vai diminuindo, né? Ou aumentando as suas possibilidades, a sua porcentagem de estar aqui, né? Uma delas, primeira e primordial, o seu querer. Eu quero estar no Times Square. Eu quero ir pra Nova Iorque. Eu quero ir pro Japão. Eu quero viajar. Eu quero comprar um carro. Eu quero me informar na faculdade. Eu quero, eu quero, eu quero, né? Depois disso, eu acreditar. Eu acredito em mim. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E o terceiro, é o fazer. É o correr atrás, traçar o caminho. É a famosa linha reta. O que eu tenho que fazer pra chegar em Nova Iorque? Primeiro de tudo, primordial, tem que tirar o passaporte, tirar o risco, né? Ter dinheiro, ter tempo, férias. É um conjunto de coisas que você vai escrever no seu caderninho de 1,99, né? Então, Felas, qual a chance? Eu sempre pergunto, qual a chance disso acontecer? Qual a chance de eu viajar? Qual a chance? Suas chances sempre aumentarão quanto mais você se dedica. Mais você corre atrás de seus sonhos. Mais você acorda com vontade. Não adianta acordar todos os dias sem a sua linha reta. Sem o seu objetivo. Sem a sua vontade. Sem o seu querer. Não adianta. Você vai rodar 1, 2, 3, 4, 5 anos e não vai ter nada. Diversas vezes eu encontro amigos, amigas, parentes que não saem do lugar, né? Eles são fracos? Menos inteligentes? Menos dedicados? Não. Não. Não, você não é burro. Não. Você só não traçou sua linha reta. Seus objetivos. Você só não acorda com vontade de vencer. Você só não acredita em você. Não é? Eu acreditei em ele, né? Eu tô vivendo uma realidade. Não é novela, é uma realidade. Olha onde eu tô. Um vídeo simples. Tô querendo trazer esse quadro pro meu canal. Alguns vídeos motivacionais, né? Que geram compartilhamento. Que geram like. Que geram comentário. Pra motivar vocês. Tirarem vocês da zona do conforto. Eu, Toguro, vim aqui. Tenho a missão na terra de salvar almas. Salvar pessoas. Motivar pessoas. Né? Eu espero que com esse videozinho simples de 3 a 4 minutos, espero salvar vocês. Espero motivar vocês. Espero que o ingresso me marque dos stories. Tô Toguro. Eu segui a linha reta. Tô em Paris. Tô na China, Pailândia. Toguro, comprei minha hornete. Toguro, me formei. Toguro, consegui. Tô com minha família. Toguro, tô na Alemanha. Consegui, eu fui. Eu fiz acontecer. Mas tudo vale se você vai querer ou não, né, Félix? Muitas vezes as pessoas se contentam com a felicidade e moram na quebrada. Quem sou eu pra julgar a sua felicidade? Quem sou eu pra julgar a sua felicidade? Primeiro você tem que colocar na sua cabeça o que você quer, onde você quer chegar. Depois, obviamente, absorva só os pontos positivos do vídeo. Federiza no like se eu trago mais conteúdo pra vocês. Obviamente, se vocês apoiarem esse tipo de conteúdo, vou trazer um conteúdo foda pra vocês com edição, com tema, com pauta. Meus vídeos nem nunca teve pauta. Mas se esses vídeos motivacionais tiverem relevância, tiverem like, tiverem comentário, tiverem reprodução, tiverem avisu, eu vou dar o meu máximo pra trazer o melhor conteúdo que eu tenho pra vocês. E não é coisa de livros, não. É coisa de vivência, mano. Tô aprendendo o carnaval da vida. Tô aprendendo a balada da vida, tomando fora da mina. Tô aprendendo, apanhando do meu pai. Não de soco, não de murro, mas de palavras. De olhares. Eu vou trazer pra vocês esse resumo da minha vida. Conto com vocês, feras. Fideliza aí se vocês querem esse tipo de conteúdo. Tamo junto. Times Square. Motivação. Só depende de você. Qual a chance? Compartilha esse vídeo. Fideliza no like. Marque seus amigos. Compartilha esse vídeo se você sonha tá na gringa. Sonha tá aqui. Sonha viver, feras. Tamo junto. R building. Fideliza no like. Certo. haria. Tchau. Não. A CIDADE NO BRASIL